Comade, comade, pelo amor de Deus, você liga pra São Fredo, você fala pra ele levar esse frio de volta. É, minha filha, chegou uma frente fria violenta. Você sabe o que eu vi na televisão? Que esse Natal vai ser o Natal mais frio do Rio de Janeiro, gelado, inclusive o Meia. Eu sei, que São Fredo é o culpado disso. Não, São Pedro não tem culpa, a culpa é do aquecimento global. Comade, isso tá errado, comade. O Meia que eu conheço é o Meia quente. Você chega na Dia da Cruz, no Leão do Meia, você frita o ovo, você frita uma batata frita, você faz um bife, no final você faz o quê? Um PF. Mas só que não tá assim, meu amor, porque o homem não liga pro aquecimento global. Então a gente vai ter o quê? Que se adaptar. Eu lá quero saber o que é aquecimento global, eu não sei o que é isso não, comade. A única coisa geladinha que eu gosto é o que é da minha cerveja, instalado, descendo aqui, assim, ó. Ah, geladinha. Falando nisso eu pedi bebeto pra ir comprar. Cadê bebeto? Não sei. Chegou o Papai Noel do frio. Chegou o Papai Noel do frio. Obrigado, dona Jo. Feliz Natal, meninas. Feliz Natal. Só cervejinha instalando, tá bom, Tietê? E aí, Papai Noel mais lindo da face da Terra. Aqui, ó, nós faz o casal perfeito. Eu e tu. Eu e tu, casal perfeito. Papai Noel, Mamãe Noel. Que Mamãe Noel maravilhosa, hein, Tietê? Pelo amor de Deus, hein, Tietê? Olha, você tá uma delícia, Tietê. Eu tô deliciosa assim, sabe por causa de quê? Pra nós podermos irmos entregar o presente lá no Morro do Serau. Ih, é hoje? É hoje. Hum, Tietê, caramba. Você desculpa, mas não vai dar pra eu ir, não. Como é que é? Você vai deixar Tereza te vir sozinha. Tietê, é porque antes de aceitar ser o Papai Noel do Morro do Serau, eu já era o Papai Noel do Morro do Vidigal. E eu não posso abrir mão de entregar os presentes pras crianças do Vidiga, né? Ah, que lindo isso, Bebeto. Que lindo o quê, com o Marzé que você é boba? Você vai me deixar ir lá sozinha sem você? É isso mesmo, Bebeto? Tietê, olha só. Olha só, ele diz que é as coisas que ele diz pra mim que vai, mas ele não vai. Não tem problema. Vou falar na tua cara. Hoje você não passa o Natal aqui. Tietê, você vai me mandar embora na noite de Natal? Vou mandar e vou mandar em inglês. Merry Christmas, bye bye, good bye. Shalom very well. Passa. Tá bom, Tietê. Tá bom. O teu coração também tá muito gelado. Tá bom, Tietê? Tá bom. Tá bom. Eu vou procurar... Eu vou procurar... Vou procurar um lugar pra eu passar o Natal. Tá bom, Tietê? E vou me despedir em inglês. Arigato. Ai, eu não aguento vocês, mas olha que você pega muito pesado com ele, tá? Pô, ele é gente boa. Ah, para com mais. Pra você, todo mundo é gente boa, todo mundo é legal. Agora só falta você chegar pra mim e falar assim, que essa vizinha aí fura a olho, coisa ruim do inferno, essa tal de Holanda é boa também. Ah, bom dia, vizinhas. É impressão minha ou eu ouvi falar o meu doce nome? O mate me lembra uma coisa. Hoje é Natal, é dia das bruxas. Yolanda, meu amor, você gosta de rabanada? Olha, eu acabei de fazer, aceita? Ai, Josinha, eu adoro uma rabanada, quando bem feita, não é? Porque quando vem aquela coisa encharcada no leite, toda melada, eu como também. Claro, porque eu não quero fazer desfeita, né, meu bem? Não, bota mal, bota de falta. Nós aqui é brasileiro. Nós fica velando a comida até meia-noite. Não pega. Calma, Tetê, tem rabanada demais. Não faz mal ela comer o mazinha agora, não. Tudo bem, Josinha, tudo bem. Eu entendo o Natal e suas tradições, claro. Tem sempre aquele tio chato do é pra ver ou pra comer? Pra ver ou pra comer? É, tem sempre assim. E tem sempre aquela pessoa cafona, ridícula, vestida de Mamãe Noel. Eu não sou cobre. Qual é o seu problema com a minha roupa, Yolanda? Não sei tudo, querida. Moça, eu falei que você tá coberta de razão, na verdade, eu é que não gosto muito dessa data. Na verdade, não gosto é pouco. Eu odeio o Natal. Nossa, forte, né? É. Por que você odeia uma data tão bonita? Olha, é o nascimento do menino Jesus. Que isso, Josinha. Isso é antigamente, coisa da Idade Média, que por pouco nem eu e você pegamos. Que isso, presta atenção. Não, hoje é só comercial. É só pro shopping ganhar dinheiro e vender peru. Eu amo o peru, meu amor. Eu como o peru o ano inteiro até passar mal, até arrotar. Eu também, eu adoro. O peru é sempre bem-vindo. Ah, quem não gosta de um peru, né, gente?